Alô meu povo, bom dia! Bom dia Goiânia, bom dia Estado de Goiás, bom dia meu Brasil! Moço, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar carro meu povo. Quer usar seu sonho? Então tem que assistir o programa do Giro. Então aproveite e compre, compre, compre. É só ligar na loja e olha, eu quero, eu quero esse carro, eu quero, eu quero. Então deixa pra depois não. Programa do Giro pra você, aqui pela TV Goiânia Band, está no ar! Deu a louca na gerente aqui na concessionária Saga Seminovos T7. Confere comigo essa super oferta, Volkswagen Up, versão Cross manual 2016-17, 1.0 Turbo TSI, de R$ 62,900 por R$ 59,900. Confere comigo essa oferta e muito mais! E pra você, cliente, que busca um carro automático abaixo de R$ 50 mil, eu tenho essa super oportunidade pra te apresentar. Um Citroën Tendence, motorização 1.6 automático, 2015-16. Carro com baixa quilometragem, garantia e procedência. De R$ 49,900 por R$ 42,900. Vai perder essa oportunidade? E essa aqui, meu amigo, é pra aqueles que gostam de desconto. Isso mesmo! Saveiro, motorização 1.6, robuste. Carro 2021-22 com 30 mil quilômetros rodados. Quer saber o valor? De R$ 77,900 por R$ 69,900. E pra você que ainda não adquiriu seu Semi Novo, corre pra concessionária Saga Semi Novos T7. Aqui temos até dois anos de garantia, entrada facilitada em 24 vezes e o melhor consórcio do Brasil. Não perde tempo! Vem pra Saga Semi Novos T7 que a gente tá aqui te esperando! Vem! Seu próximo Semi Novo está aqui na Rodrigo com Automóveis, em veículo com qualidade, garantia e procedência você encontra aqui. Lembrando que neste mês de abril estamos participando do Feirão e Carros com parceria do Itaú. Então parcelas que cabem no seu bolso. Financiamento em até 60 vezes. A sua entrada parcelamos em até 21 vezes no cartão de crédito. É isso mesmo! Então vem aqui pra Rodrigo com Automóveis, confirma as ofertas ou então ligue no 36120967 e faça sua simulação. O Matheus vai mostrar algumas de nossas ofertas pra vocês, hein? Porque são várias ofertas aqui na Rodrigo com Automóveis. Bora! E as ofertas aqui na Rodrigo com Automóveis não para! Veículos com qualidade, procedência e garantia. E pra você que ligar agora vai ganhar um mega desconto nesse carro aqui, hein? Então não perde tempo não! Olha só, Saveiro Cross 1.6 2014, essa Saveiro completona, banco de couro, kit multimídia, comando de som no volante. Então não perde tempo que ela pode ser sua! Corre pra cá, vem! E pra você que procura conforto e espaço, eu vou te mostrar um carro aqui, ó, Fiat Idea 1.4, ELX, completona esse carro. Olha só o estado de conservação desse carro. Um carro 2010 nesse estado de conservação só aqui na Rodrigo com Automóveis. Manual, cópia de chave e PVA 2023 pago! É isso mesmo! Então não perde essa chance! Vem pra cá! E olha essa máquina que eu vou mostrar pra vocês, hein? Você que curte carro sedã, confortável e espaçoso. Cruz 2012, estado de conservação especial. Quatro pneus novos. E olha a novidade! IPVA 2023 pago! Você vai pagar só em 2024! O carro tá pronto pra rodar. Então não perde tempo! Porque ele pode ser seu, hein? Você que sonha carro semi-novo, carro novo, é aqui na Rodrigo com Automóveis. Liga agora! 3612-0967 e vem pra cá! E pros apaixonados em Honda, olha só esse Civic 2013 LXS com banco de couro automático, conservadíssimo e revisado, hein? Ele pode ser seu, não perde tempo, que a gente tem as melhores taxas do mercado, entrada facilitada e até 24 vezes no cartão. E lembrando, hein? Feirão e carros, as melhores taxas é aqui, não perde tempo. Rodrigo com a Automóveis, a certeza de bom negócio e a realização do seu sonho. Vem pra cá! Olá, amigos clientes da Ponto do Automóvel. Hoje nós estamos aqui com algumas ofertas que eu vou mostrar pra vocês. HB20 2019-20, apenas R$ 59,900. Temos também Honda Civic 2014-14 LXR por apenas R$ 70.900. Outra opção é esse Fiat 500 na versão Cult 2012-13, apenas R$ 47,900. Nossas outras opções são, HB20 X 1717, automático, muito conservado, apenas R$ 64.900. Ford Ka 2020-20, na versão SE Plus, apenas R$ 51.900. Up TSI 2018-19, apenas R$ 62.900. Vem pra Ponto do Automóvel, na Avenida Alexandre de Moraes, Parque Amazônia. Olá pessoal, estamos de volta diretamente do Auto Shopping na cidade empresarial. Meu nome é Cláudio Pereira, família R Santos Multimarcas. Pessoal, recheado de oferta pra você neste final de semana. E vamos começar com uma máquina espetacular. Três portas, cabine dupla, olha aí pra você ver, que maravilha. Carro pra família, pra trabalho, isso mesmo. Veículo periciado, com garantia e procedência, família R Santos Multimarcas. Quer saber sobre esse carro? 3209-7910 e 3209-7918. Financiamos em até 100% pra você e até 60 vezes. Vários bancos, as melhores taxas. Vem! E mais uma grande oferta diretamente da família R Santos Multimarcas. Pessoal, pra você que tem um veículo e precisa só levantar um valor, é comigo, é a nossa família. Pra você, agora vamos de ônibus 2018-18, branco, quilometragem baixinha, periciado. Isso mesmo, periciado esse veículo aqui. Quer saber sobre esse carro? 3209-7910 e 3209-7918. Estamos de plantão, esse final de semana, aguardando você. Vem! S10 2019-19, cabine simples, 4x4 diesel, manual, veículo pra trabalho, pra passeio, veículo periciado, novinho, novinho, quilometragem baixinha. Quer saber sobre esse carro? 3209-7910 e 3209-7918. Encontre o carro no particular e financie comigo. E vamos para a próxima oferta. Vem! E pra finalizar com chave de ouro, pessoal, não poderia deixar de falar isso pra vocês. Temos alguns carros abaixo da tabela FIP, financiamos em até 100% e agora pra vocês um SUV, Jeep Compass 2018, completar seu automático. Pessoal, veículo top, 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 top. Pra família. Quer saber sobre esse carro? 3209-7910 e 3209-7918. Família R. Santos Multimarca deseja um bom final de semana pra vocês e uma excelente semana que nós estamos aqui de plantão aguardando você. Venha buscar seu carro. Vem! Ei, você que está procurando uma loja de confiança e credibilidade no mercado, eu quero apresentar pra vocês a Atlanta Veículos. Ela está localizada aqui na Avenida T9, número 1702, em frente ao Clube Oasis. Então, não perca mais tempo. Venha nos fazer uma visita. Temos aqui consultores especialistas em venda que vai poder te auxiliar na compra do seu veículo. Então, a Atlanta, ela veio pra poder ficar. Um novo conceito em seminovos. Corre pra cá, não perca mais tempo. Aqui na Atlanta Veículos, nós temos todos os tipos de carro. Temos do prêmio ao carro mais simples. Por exemplo, hoje aqui na loja nós temos esse Jaguar 2020. Belíssimo carro. Mas pra você que está procurando um carro pra poder rodar no aplicativo, temos também. Olha esse Kwid. É um carro excelente pra você rodar em aplicativo. Então, não perca tempo. Venha nos visitar aqui na Avenida T9, número 1702, em frente ao Clube Oasis. Estamos abertos de segunda a sexta, das 8 às 18 e no sábado, das 8 às 13 horas. Quer conhecer mais da Atlanta Veículos? Então, acesse o nosso Instagram, atlanta.veículos. Lá você vai ficar por dentro das novidades, vai acompanhar o nosso dia a dia. Então, Atlanta Veículos, um novo conceito em seminovos. Olá, galerinha do programa Auto Giro e também das nossas redes sociais, que sempre está comunicando com a gente aqui através das nossas redes sociais, falando com a gente de ofertas. Eu sou o Marco Soares e estou aqui na Soares Velveículo, que fica aqui no Auto Shopping Cidade Empresarial, aqui na Avenida Rio Verde. E eu já vou deixar o telefone da loja, 3209-7984, pra você ligar, que a minha equipe de venda está esperando a sua ligação. Ou convida você e toda a sua família e vem acompanhar toda a novidade, todo o nosso estoque aqui da Soares Velveículo, que a gente prepara sempre com muito carinho pra você, cliente, pra você e sua família vir na Soares Velveículo e fazer a realização do seu sonho. Na primeira opção aqui, eu vou mostrar pra você esse lindíssimo Honda Civic, versão LXR, ano 2013-2014. É um belíssimo Honda Civic, já com kit multimídia e tem preço especial pra esse lindíssimo Honda Civic. É veículo de finíssimo trato, ele vai sair pra você por apenas 74.900. Mas nós temos uma variedade de opções de veículos seminovos aqui da Soares Velveículo, tem opção de veículo sedã, você que quer sair com a sua família. Tem várias opções de veículo e as melhores taxas de financiamento. Mas eu vou falar pra você de oferta, eu vou falar desse lindíssimo Honda Civic, versão LX, ano 2013-2014, motor 1.5 automático, é veículo de finíssimo trato. E esse lindíssimo Honda Civic tem oferta especial também, ele vai sair pra você de 55.900 por apenas 54.900. Você vai levar essa lindíssima opção desse veículo sedã 2013-2014. Temos mais opção pra você aqui, agora eu vou falar dessa lindíssima opção, dessa lindíssima estrada gabine tupla. Essa daqui já é a versão 4 portas, motor 1.3, é a estrada versão Frido, ano 2020-2021. Detalhe, veículo foi feito a revisão de 30.000 km agora, veículo com garantia de fábrica. E tem preço especial nessa lindíssima estrada, ela vai sair pra você por apenas 104.900. Então temos aqui uma variedade de veículos, tem picapes, tem SUV. E eu vou falar agora pra você dessa lindíssima SUV que preparamos aqui no estoque da Soares Velveículo. É uma ix35, ano 2010-2011, automática. Veículo segundo dono, com baixa quilometragem e com procedência. Eu vou mostrar aqui, vou até abrir aqui pro nosso cenegrafista pegar aqui dentro pra você ver a qualidade desse veículo. Eu tô falando pra você de uma ix35 2010-2011. É veículo com 12 anos de uso e olha a qualidade e procedência dessa lindíssima SUV que estamos aqui no estoque da Soares Velveículo. Pra você ver, você e sua família tá precisando de uma SUV mais barata, essa lindíssima ix35 vai sair pra você por apenas 58.900. Então tá esperando o quê? O seu veículo, a sua opção de semi-novas que você está procurando, está aqui na Soares Velveículo. E as melhores taxas de financiamento também estão aqui. Vem correndo pra Soares Velveículo, porque aqui na Soares Velveículo, além de um bom negócio, a gente sempre faz amigos. Estou aqui pra falar pra você sobre o Grupo Vera Cruz, Vera Cruz Conceito, Vera Cruz Evamotos e o Vera Cruz Multimarcas. O grande Divino Nunes tem um recado importante pra você com muitas ofertas. Fala aí Divino Nunes! Você que está procurando um SUV, vou apresentar pra você nesse momento, essa C4 Cactus 2022, um carro estado de zero. Esse carro você vai dar apenas 28.900 reais de entrada e o restante você pode financiar em até 60 vezes com a melhor taxa do mercado. E eu aceito troca. Vem fazer negócio comigo, bebê! Você que está procurando um carro utilitário pra o seu negócio, você encontrou aqui no Grupo Vera Cruz, essa estrada 2019-2020, 1.4 completa. Esse carro você vai dar apenas 10.900 reais de entrada e o restante você pode financiar em até 60 vezes. E aqui seu cadastro é aprovado na hora. E eu aceito troca. Vem pra cá, vamos fazer negócio? Aqui no Grupo Vera Cruz, as ofertas não param. Vejam bem, esse lindo Onix 2020-2020 LT completo. Esse carro você vai dar apenas 15.900 reais de entrada e o restante você pode financiar em até 60 vezes. E aqui seu cadastro é aprovado na hora. Vem fazer negócio comigo, menino! Você que está procurando um carro sedã automático, você acabou de encontrar aqui no Grupo Vera Cruz, HB20 2015 1.6 automático. Esse carro você vai dar apenas 15.900 reais de entrada e o restante você pode financiar em até 60 vezes com o cadastro aprovado na hora. E eu aceito troca. Vem fazer negócio no Grupo Vera Cruz! Olha o carro que o Grupo Vera Cruz tem hoje pra você. Uma EcoSport Titânio Automática 2017. Carro em estado de zero. Você vai dar apenas 15.900 reais de entrada e você vai financiar o restante em até 60 vezes com a melhor taxa do mercado. E aqui seu cadastro é aprovado na hora. Você que está procurando um carro hatch, você encontrou aqui no Grupo Vera Cruz esse Celta 2013-14. Carro completo, você vai dar apenas 10.900 reais de entrada e o restante você pode financiar em até 48 vezes, meu amigo. E aqui nessa empresa você faz troca com troco. Vem pra cá, vamos fazer negócio! Amigo, um sedã do seu jeito, um Prisma 2014 LT completo. Você vai dar apenas 14.900 reais de entrada neste carro e o restante você pode financiar em até 48 vezes. E eu aceito troca. Vem aqui para o Grupo Vera Cruz e escolha o seu carro e vem fazer negócio comigo, menino! Tô te esperando! Você que está procurando uma caminhonete, está aqui uma S10 Executiva 2011 completa. Esse carro você vai dar apenas 15.900 reais de entrada e o restante você pode financiar em até 48 vezes. Vem pra cá, menino! Vem fazer negócio comigo! O Grupo Vera Cruz tem mais de 150 carros com as melhores condições de venda do mercado. Antes de fazer negócio, venha consultar o estoque do Grupo Vera Cruz. Aqui você vai encontrar o carro do seu sonho e as condições que você precisa. Você quer um carro bom pra você e perfeito para o seu negócio? Conheça toda a minha EPA no Grupo Vera Cruz. V21 com carroceria. V21 com baú. Olha que espaço! V22 com gabine dupla. V25 por gão. Olha no espaço interno. Esse carro é econômico? Super econômico. Com a capacidade de carga? Até 1.500 quilos. É completo? É sim, super completo. Tem financiamento? Sim. E aqui o seu cadastro é aprovado na hora e você pode pagar em até 60 meses com as melhores taxas. Quer saber mais? Acesse o nosso site. www.grupoveracruz.com.br E fale com os nossos consultores. Tá esperando o quê? Venha fazer um test drive. Venha buscar o seu. Atenção, você quer uma estrada linda, maravilhosa, único dono, manual, cópia de chave, nota fiscal, os quatro pneus novos, ar-condicionado, direção, vedo, trava. Esse carro em período de R$59,990 por apenas R$57,990. E eu pego o seu carro na troca. Então não perde tempo não. O telefone está aí. 8455-8216. Essa estrada pode ser sua. E também tem financiamento rápido e fácil. É com a StarLines. Pode ligar agora. 8455-8216. StarLines e essa estrada linda, maravilhosa. Venha pra cá. Atenção, minha amiga. Atenção, meu amigo. Você que está negativado, nós temos um plano pra você. Então não perde tempo não. Venha pra StarLines. O telefone está aí. Nossas redes sociais é o lugar certo de você trocar seu carro, comprar seu carro, comprar sua fazenda, seu lote. StarLines de Goiânia e de Goiás para o Brasil. Olá. A StarLines está pra você. Empréstimo consignado. Aposentado, pensionista. Você pode ligar na StarLines. O telefone está aí no seu vídeo aí. Embaixo, ouvir que está a empresa. Está ok? Temos também consultoria para limpar o nome. A StarLines tem pra você também. Trabalhando todos os bancos do Brasil. A StarLines tem pra você uma parceria imperdível. É com o consórcio Recon. Esse consórcio é maravilhoso. É o melhor consórcio do Brasil. É seguro. Você pode ser contemplado na primeira parcela e na primeira instância. Então não perde tempo. É uma parcela a partir de R$231 por mês. Você pode comprar seu carro, sua moto, seu apartamento, a sua chácara. Então, temos o consórcio também em todos os bancos do Brasil. A StarLines é a melhor empresa de consultoria de Goiânia e de Goiás para o Brasil. Você que está atrás do melhor seguro do Brasil. Venha pra StarLines. Nós estamos esperando você. E você que está acostumado a andar por aí. Ou por diversão ou a trabalho. Com sua bota. E tem aquele carinho especial. Aquele zelo. Olha só. Então eu tenho uma proteção veicular que combina com você. Solid Motoclube. Aqui na Motoclube os benefícios são inúmeros. que protegem a sua moto de roubo, furto, colisão e tem assistência 24 horas. Moto reserva e muito mais. Um espaço para escolher ou trocar seu capacete. Tem acessórios, capas de chuva. Sala de espera exclusiva enquanto sua moto fica pronta lá na oficina. Ou então alinhar o seu visual aqui na barbearia ou no estúdio de tatuagem. E ficar tranquilo no espaço games. É muita vantagem para quem escolhe associar na Solid Motoclube. Não perca mais tempo e venha fazer parte da proteção veicular que mais cresce no Brasil. Motoclube. Proteção para sua moto é aqui. A Vida Quarta Radeal. Número 1651. Jardim das Esmeraldas. Solid Motoclube. A proteção veicular que combina com você e combina com a sua moto. Vem pra cá. Atenção meu povo. Olha só. O Grupo Cruzeiro criou um espaço para você. E você que quer fazer sua unha. Vem fazer parte. Vem pra cá também. Aqui você vai encontrar as melhores profissionais do mercado com os melhores produtos. Já pensou? Ah. E você quer fazer parte da franque unha. Quer ser um franqueado do Grupo Cruzeiro. Você vai ter todo o suporte do Grupo Cruzeiro. Com materiais. Com custos. Com aperfeiçoamento. Olha que coisa bacana. E você que mora aqui perto. Mora na vizinhança. Você quer trazer também o seu cliente para um espaço maravilhoso. Com ar-condicionado. Tranquilo. Com segurança. Vem pro Espaço Cruzeiro, meu amigo. Você é manicure de todo o estado de Goiás. De Goiânia e do Brasil. Venha conhecer os produtos e o espaço que o Grupo Cruzeiro criou pra você. O Espaço Cruzeiro fica aqui no Jardim da Luz. Na Rua do Aquários. Que coisa linda, né? Vem pro Brasil. Vem ser feliz. Vem ficar muito mais bonita. Muito mais bonito. É, com a unha alongada. Com aperfeiçoamento maravilhoso. Então venha você, manicure. O Espaço Cruzeiro. Hoje é o seu dia de sorte. Nós aqui da Barbosa Automóveis estamos abertos. Esperando por você. E com a loja repleta de grandes oportunidades. Vem comigo. E vamos começar com essa caminhonete que acabou de entrar no nosso estoque. Gente, olha só. É uma S10 2022 modelo 2022. Caminhonete tem poucos meses de uso. Nessa versão Z71. Que ficou com um design muito esportivo. Bem arrojado. Diferente. Ficou muito bonita. Tá com apenas 19 mil quilômetros rodados. Gente, único dono. Tirado em Goiânia. Carro zero detalhe. Revisões feitas. Garantia de fábrica, né? E por apenas 243 mil e 900. São mais de 20 mil reais. Abaixo do preço de tabela FIPE. Agora eu quero falar desse carro. Que tá aqui pertinho. E eu acho também um carro muito bonito. Bacana demais pro dia a dia. Pra quem roda na cidade. Um carro esportivo. E barato. Olha só. É um Mini Cooper S. Nessa configuração de cor. Que é linda. Esse carro é lindo, gente. Pessoalmente é mais bonito ainda. Pode confiar em mim. Preta. Com essas faixas brancas. Teto branco. Interior. Marfim. É um carro com a combinação de cores. Ficou muito bacana. E o preço, olha só. Apenas 99 mil e 900 reais. Você leva esse carro esportivo pra sua casa. É muito bonito. Vale a pena. Este é um HB20X. Único dono. 2018. Única dona. Apenas 44 mil quilômetros rodados. Tirado em Goiânia. Carro com excelente procedência também. Laudo cautelar aprovado. Carro perfeito. Intacto. Bancos em couro. 64 mil e 900 reais. É isso mesmo. A gente chama HB20X. Com suspensão elevada. Motor 1.6. 44 mil quilômetros. Apenas 64 mil e 900 reais. Você leva esse belo carro pra sua casa. Tem mais ofertas. Vem comigo. Olha só. Essas duas opções que eu deixei até aqui pertinho. Pra mostrar pra vocês. Este é um Q3. Ano 2017. Ele é 2016. Modelo 2017. Versão em ambiente. Com motor 1.4 turbo. Este carro é muito econômico. E tem uma resposta do motor muito bacana também. 81 mil quilômetros rodados. Laudo cautelar aprovado. Configuração de cor excelente. Preta. Interno beige. Apenas 104 mil e 900. Você leva um SUV de luxo esportivo pra sua casa. Olha outro carro que acabou de entrar no nosso estoque. Gente, prestem atenção. Um carro que não vai ficar muito tempo aqui. Este é um T-Cross. A versão é um Highline. Que é um top de linha. Com bancos em couro. Painel digital. Start stop. Teto solar. Completíssimo mesmo. É um top de linha. Com motor 1.4 turbo também. E o valor. Apenas 125 mil e 900. E o melhor disso. Melhor do carro. Apenas 9 mil quilômetros rodados. Essa é uma oportunidade. Que você compra. Um veículo com deságio. Mas com todos os benefícios de um veículo zero quilômetro. Garantia de fábrica. Baixíssima quilômetros. E já com deságio. Pra você aproveitar. Então esse. É um bom negócio aqui. Que a Barbosa Automóveis tem guardado pra você. Agora eu quero falar pra você. Desse SUV. Que eu gosto muito. Esta é uma Tiguan. Versão Comfortline. Ano 2018. Modelo 2018. Branca. Esta é na versão 1.4 turbo TSI. E 5 lugares. Gente. Este carro sai apenas por 129 mil e 900. Você que está precisando de um SUV. Gosta de pegar a estrada. Quer espaço. Este carro é maravilhoso. Tem um excelente custo benefício. Agora eu quero falar pra vocês. Da variedade de veículos. Que nós temos aqui no nosso estoque. A gente tem desde caminhonete. Veículos importados. SUVs. Veículos esportivos. E aqui. Uma estrada. Um utilitário. Uma picape. De pequeno porte. Ano 2021. Modelo 2021. Com apenas 17 mil quilômetros rodados. Quer dizer. Praticamente estado de zero. Essa é a versão Freedom. A versão mais completa da categoria. Por apenas 83 mil e 900 reais. Você leva essa belíssima estrada. Versão Freedom. Para a sua casa. Olha que carro charmoso. Gente. Eu gosto muito desses carros. É um Kia Soul. Versão EX2. Que é a versão mais completa da categoria. Ano 2016. Modelo 2017. Configuração de cor muito bacana. Ele é um azul perolizado escuro. Com o teto branco original. Não é plotter. Não é nada. É o carro mesmo. Foi fabricado assim. Apenas 70 mil quilômetros rodados. O ano é 2016. Modelo 2017. É um top de linha. Carro com laudo cautelar aprovado. Vocês sabem. Aqui na Barbosa Automóveis. Só vendemos carros com laudo cautelar aprovado. Pneus novos. Revisões em dia. O carro em perfeito estado de conservação. Por apenas 77 mil e 900. Então você que não sabe direito que carro comprar. Que quer comprar um carro bacana. Que você chega bem. Um carro bonito. Diferente. Olha só. Que opção bacana. Está aqui esperando por você. Na Barbosa Automóveis. Agora eu quero falar com você. Que quer comprar um veículo premium. E não quer gastar muito dinheiro. Olha que opção que eu tenho para vocês aqui. Imperdível. Esse é um GLA 200. Versão Advanced. É a versão intermediária. Ano 2017. Modelo 2018. Olha o que é bacana desse carro. Apenas 36 mil quilômetros rodados. Era um carro que ficava guardado em garagem mesmo. Na configuração de cor mais comercial que existe. Que é na cor branca. Com o interno marfim. Olha só. Que bonito que foi o carro. Coloca a quilometragem lá também. Olha lá. Tá. 36 mil quilômetros. Interior claro. Ano 2017. Modelo 2018. Laudo cautelar aprovado. Manual, chave, reserva. Carro. Zero detalhes. E por apenas 150 mil reais. Você vai andar de carro premium. E com a qualidade que você conhece. Padrão Barbosa Automóveis. Nosso tempo no programa Autogiro é limitado. Então não dá para mostrar todo o nosso toque. Então eu quero fazer para você um convite. Está pensando em comprar um veículo novo. Não escolheu ainda o veículo. Nós temos aqui para você mais de 100 opções. Com laudo cautelar aprovado. Com garantia. Com a procedência de todos os veículos da Barbosa Automóveis. Então já sabem. Estão pensando em comprar um veículo semi novo. Ou até mesmo novo. Não façam isso. Sem dar uma passadinha aqui na Barbosa Automóveis. Da Avenida Portugal. Esquina com a Avenida D. Fala comigo. Flávio Barbosa. Eu vou estar esperando por vocês. Até logo. Tenham todos um ótimo final de semana. E fiquem com Deus. Tchau. Alô meu povo. Ei. Fica triste não. Fim de programa. Mas sábado que vem estaremos de volta. Com muito amor. Muita alegria. E muitas ofertas para você. Até sábado que vem. Tchau, tchau. Gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.